Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E estarei reagindo a um novo vídeo do narrador Piruleta Melhores Memes do Tua Game Mano 10 Minutos de Memes Parte 8, beleza? Estarei vindo com vocês naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as minhas reações, até pra gente poder rir junto. Eu sei que vocês gostam desse meme, esse meme realmente tá salvando um 2020 que tá um ano que pum, meu irmão. Olha o ano ruim, né? Mas bora ver junto aqui pra rirmos juntos, beleza? Bora! Então já vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? E a direita é a poderosa Black Shark estaria pra você beijar à vontade e continuar senta de mim dando visualizações. Você já sabe o esquema do canal, né? Manadar com o tubarão. Nem brincar comigo, véi. Então sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu? Aí o Nardo falou que tinha que deixar o like e tal, tinha que deitar. Eu falei, peguei, mano. Negócio de deitar. A gente tem que se inscrever e deixar o like, mano. Galera, antes de começar o vídeo, gostaria de pedir pra vocês darem uma olhada no canal do meu amigo. Ele faz uns vídeos engraçados. Passem lá, vocês vão gostar. Primeiro link na descrição é o canal dele. Legal, legal. Vamos ver. Tá se arrumando? Vai sair? Ih, é que eu e meus amigos hoje vão curtir uma brandeiragem. Por que você tá ficando doido ou tá na sério, cara? Tá ficando doido, véi? Aí, aí. Ele tem igual! Ele tem igual! Oh, my God! Oi, que delícia! Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Fico pensando assim, por que que o pé você lava, o joelho você lava, a mão você lava e o cu você limpa? Você já viu um cu na sua vida? Assim, olhando pra ele, já viu? Já? Então eu trouxe um pra te mostrar. Olha lá. Cara, o cara falou isso dentro de uma igreja mesmo. Isso mesmo? Ai, caraca. Não, eu falei errado, né? Igreja, não. Uma instituição religiosa, né? Ai, caraca. Mano, esses caras estão muito sem noção, cara. Não tem o que pregar e falar besteira. Vamos lá. Agora eu não, não, não. Para aí, para aí. O gato, né? Deixa aí o gatão bonito. Deixa aí. Uh, aí. Aí, o pregão. Então, porém, vim, meu. Seu corpo tá fechado pra bala e paga, viu? Obrigado, Deus. Mas seu cu também pra... Como assim, eu trouxe uma coisinha. Isso não dá prejuízo, eu tenho que parar de comprar. É, amor, mas é uma coisa especial. Ah, o que que você trouxe? Eu trouxe uma coisa muito legal. Uma linda camisola. Gostou? Cara, ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer o que eu tô pensando. Não, ele não vai fazer o que eu tô pensando. Não, não vai, não. 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 Ué? Não, ele não vai fazer isso, não. Ele não vai fazer isso. Ué, a camisona. Você não disse que comprou pra mim. Tu vacilou, cara. Ô? Aí ele falou, mano, eu peguei. Eu falei, não, por que é isso? Tu que deixa? Aí eu comecei a sentar na pica dele. Hum? É. Tu tá ficando doido. É o maior cruzão gostoso, mano. O que que é isso, gente? Que verdadeira, cara. Isso só porque tava testando ele. Testando ele. Esses moleques são muito vacilão, cara. Na moral. Ai, ai. Ah, eu já vi esse daí. É muito. Ainda se oou. O que é isso? Não! O que é isso? Estou arrumando. Ai, eu já vi isso! Eu quero te dar uma... Eu quero te dar uma... Eu quero te dar uma... Tá transuando! Nunca transuando. Isso é tudo. É tudo? Transuando nada, rapaz! É, bora lá, cara. Vem tomar ocasião e uma pergunta, então. Deixa que o Tiringa... que já transou com a mão na parede como assim como é isso que merda o cara a a a a a a a a a Tu vacilão, cara. Maltenta, malventa, malventa, malnit, malnit, malvada, bravada, bravada Pra virar da bravada, bravada, pra virar da contra da paz Não se lembro de ser rebolado nele e é que ele pro mano, sabe isso? Aê, é, 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 com certeza Se sabe família, tô com mano Harry aqui, hey Harry Potter eu vou ver se é bom de pegadinha agora que lá vai de novo tem duas cadeiras uma você tem que sentar e a outra você tem que comer uma tem um bolo e a outra tem uma rola tu faz o que doido? estou sento no bolo vou dar uma segunda vez explica aqui porque você falou isso eu fico como bolo eu simbolei cara a única coisa que eu queria fazer naquele esse piozinho é muito vacilado você está na vassoura e sai pegando uma bolinha eu falei não eu comecei a ficar na pica dele enfim humm 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 minha mãe vai começar de novo essa história você está bem sim eu estou bem acho que você não vai ver eu não vou ter que tirar uma teta da minha armadura isso você estava testando ele cala essa porra chum nossa cara ai que delícia nossa cara está bom bebê ai não quero leitinho de verdade estou com leitinho de verdade nossa cara ai caraca ai 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 Nossa! Mano! É sério isso, cara? Eu posso aproximar aqui só pra saber Tava saltando Ah, não... Que? Que? Vamos mostrá-lo novamente Com a magia do replay imediato Mano, eu vou te mandar mais, tá ligado? Eu tava na casa do meu colega um dia desse Aí eu beijei ele Do nada, ele falou Aí ele deixou, né? Eu falei, mano, tu é gay Deixa eu te beijar, né? Eu comecei a rebolar nele Aí ele falou, mano, tu é gay Eu falei, não, tu que é gay, tu que deixa Se você chegou até o final É porque você curte muito esses memes Então aproveita e se inscreve lá no segundo canal Lá também tá saindo vídeo de memes toda semana O link tá aí na descrição Vai lá e vamos chegar a 20 mil inscritos Se você não for lá, você é gay Bom, link desse vídeo estará na descrição do vídeo Aqui pra vocês ir lá, deixar like pro cara que ele merece Porque se você não fizer isso, você já sabe, né? Então... Cara, nada a ver... Mano, eu vou deixar a minha inscrição também nesse outro canal que ele falou Mas não porque nem é pra provar que eu não sou gay Eu sou homem, eu sou... Eu sei que eu sou homem, beleza? Então, link desse vídeo também estará na descrição Tá bom? Espero que vocês tenham curtido o reaction do Negão, beleza? E esperem que eu estarei trazendo os próximos vídeos também Do Narrador Piruleta e outros E, ó... Aguardem que vai ter mais crossover aí de podcast do Negão Bem provavelmente estarei fazendo aqui junto com o cara que faz Os compilados aqui do Narrador Piruleta Vamos bater um papo, beleza? Ainda vamos ver direitinho pra semana E só aguardem que vai ter esse crossover aí, beleza? Do Alexandre na área com o Narrador Piruleta, beleza? Então, é... Aguardem também que vai ter outros também Que eu ainda não vou falar, beleza? Mas esse daí é o que vai vir primeiro Então fica atento, beleza? Então eu só vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Aguardem mais vídeo do Negão Até a próxima E valeu! Bochecha de nós tudo Por que você se inscreveu nesse canal? Hum... É porque o Negão é gostoso Hum... 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 É gostoso mesmo? HA! É... 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 Obrigado.